É, cansei já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Hoje eu não vou no lixo 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 Deitado à solidão Dormir dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar E se não acertar Eu não vou no lixo 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 Eu não vou no lixo